Agora sim, vamos sair de casa? No sofá. Vamos viajar, né? Vamos viajar nas asas da imaginação, tá bom? Aí eu vou compartilhar com você a viagem que eu já falei no comecinho do programa, que aconteceu em 2011, que foi uma delícia. Vamos voltar no tempo e apreciar um pedaço do nosso paraíso. O Brasil é lindo e Porto de Galinhas é um show. Vamos lá! Olha, a gente está no Pontal de Maracaípe e aqui é incrível, gente. Como faz um braço de mar e lá no fundo tem o mangue, a água fica menos salgada. É exatamente o lugar profício que os cavalos marinhos precisam para fazer a desova. E a gente vai tentar pegar uma jangada agora e quem sabe avistar um cavalo marinho nesse processo de desova que é simplesmente incrível. Vamos ver se a gente consegue, mas se não conseguir, já valeu o passeio, porque cá entre nós é um paraíso, né? José, a gente vem lá de São Paulo, o pessoal que é de cidade grande e que não tem contato com essa natureza fica encantado. Ainda acha isso aqui lindo, que nem eu estou achando? É lindo. É um paraíso. O que você faz aqui? Eu quero aprender como é que a gente faz para colocar essa jangada para frente. Como é que a gente faz para remar? É difícil, né? Você vai botar assim, ó. Aí ela vai reta. Será que eu consigo? Sim, eu não. É melhor não arriscar, não? Quer ver? Eu quero. Pode? Bora. Segura o microfone. Pode me contratar de jangadeira? Pode. Pode mesmo, José? Você está falando mentira. Nossa, Ana Maré é pequena. Ana Maré é pequena. Isso significa que eu estou fraca? Está fraca. Então troca comigo, José. Eu quero trocar você. Ó, tudo aquilo clarinho que você estava vendo ali na areia é o chie. Vem aqui pertinho para você ver. É um caranguejo de uma pinça só, né? É. E essa morde, ela é forte? Dói? Não dói não. Aqui. Ó, que piquitico. Segura essa daí que eu pego aqui. Olha isso, gente. É chie. Tem um monte, né? Milhares de chie aqui. É o ano inteiro assim? É. Ó, uma coisa que faz diferença em qualquer viagem é a tal da expectativa. Se você vier com muita vontade de ver cavalo marinho e se ficar frustrado ao não encontrá-lo, aí de repente vai estragar a sua viagem. Então faz que nem eu. Eu vim, tipo, se olhar, olhei. Se não olhar, valeu, passei, porque isso aqui é um paraíso. Mas a gente continua tentando mais um pouquinho só, né? Vamos para as outras pedras? Então vamos lá. Eu estou aqui em busca do cavalo marinho, vocês viram? Sim, nós vimos. O nosso guia pegou. Olha, a gente está dando duro ali. Peraí. Ô, José, o guia deles pegou o cavalo marinho. Você vai me deixar com água na boca de cavalo marinho, José? Como é que é o cavalo marinho? Estou doida para ver, ninguém me mostra. Eu pequeno tenho raízes. Tenho mais ou menos raízes. Como assim raízes? É, para se misturar, para se camuflar também, para ir contra os predadores, predadores. O cavalo marinho é bonito? É. Uns que tem, tem alguns que tem bolsas. Tem bolsas, tem raízes. Aula, aula para a gente aqui. Coisa boa. Obrigada, meninos. Ô, Bequinho, é você que vai me ajudar a achar esse cavalo marinho que eu estou procurando? É, eu acho que eu vou encontrar agora, só que essa hora, agora está um pouco difícil, mas vou me virar nos 30 para poder encontrar esse cavalo marinho para você. Eu vou torcer. Eu te digo que eu sou pé quente. Eu estou aqui na maior torcida e tem uma turma ali também, torcendo para ver o cavalo marinho. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá, então. O Zé está vindo ali com o vidro para você achar o cavalo. Tem um cavalo marinho aí? Caramba. É agora. Eu estou quase mergulhando aí contigo. Ele achou. Ah. Ah, que coisinha mais linda. É o grande com o pequenininho. Você sabe qual que é mágico, qual que é fêmea? O maior eu posso garantir para vocês que é fêmea. Agora o menor não, porque é muito pequeno. Vamos ver ele aqui, ó. Achamos o cavalo marinho. Cavalo marinho, vida melhor. Valeu. Obrigada por aparecer. Linda você, viu? Deve ser a mãe. Está ali, ó. Com o filhinho dela. Mãe sempre protegendo seus filhos. Quer saber? Eu estou emocionada. Que emoção, gente. Está na minha mão, o cavalo marinho. É, Berquinho, você espera pra caramba, hein? Não só pegou como, ó. Colocou na minha mão. Coisa linda. Tem raio nela. Vambora de verdade. Vambora. Tchau, lindona. Essa é fêmea. Andando junto com o filhinho dela lá no vidro. Olha lá, ele se confunde com a raiz. É o que o menino falou. Se protege dos predadores, né? Exatamente. Ele usa a cor dele pra se camuflar. Se camuflou pra ficar parecendo com a raiz. Ai, ai, ai. Que demais, que demais. Gostoso. É bom, não é? Eu amo poder olhar coisas antigas. Aliás, aproveita o dia. Você que está aí com o tempinho, pega álbum de fotografia. Lembra, você deve ser dessa época que a gente estava foto de tudo, né? Hoje é no celular, depois a gente acaba nem que ver as fotos. Mas aí você tem um monte de álbum. Pega, vai olhar as crianças pequenas. Aquela época lá que você gostou, que viveu, que foi gostoso. Dá uma olhadinha nesses álbuns. Vamos voltar no tempo. Isso é bom demais, viu? Aproveita.